Agora, competições, vamos falar da Stock Car que aconteceu lá em Londrina, no Paraná. Olha, foi um show de ultrapassagens e muita adrenalina. Acompanhe com a gente. Londrina fez grande festa para a quarta etapa da Stock Car, disputada no último final de semana na cidade do norte paranaense. O Autódromo Internacional Ayrton Senna viu os carros da principal categoria do automobilismo brasileiro de casa cheia, com arquibancada e camarotes absolutamente lotados. Na pista, quem comemorou mais foram Max Wilson, vencedor da primeira corrida, e Lucas de Grasse, que venceu a segunda prova e triunfou pela segunda vez em sua temporada de estreia. Com dois terceiros lugares, Daniel Serra ampliou de 15 para 36 pontos sua vantagem sobre Cacabuena, que anotou um sétimo e um nono lugar no norte paranaense. Para o vencedor da primeira corrida do domingo, o Dia das Mães veio adiantado. Maria de Lima, mãe de Max Wilson, veio pela primeira vez a um autódromo para acompanhar uma corrida do filho. Lucas de Grasse, que vinha em ritmo forte e conseguiu superar o então segundo colocado Thiago Camilo após pitstop, contou com a punição ao líder Atila Abreu para chegar à ponta da corrida. Foi a segunda vitória do atual campeão da Fórmula E em sua temporada de estreia na Stock Car, e que subiu ao sexto lugar na tabela e disputará a etapa em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, 24 horas depois de correr em Berlim pela Fórmula E. Poliposition foi o máximo que Rubens Barrichello conseguiu na primeira prova e foi o quarto lugar. No entanto, o campeão de 2014 se recuperou na segunda disputa para ficar com o segundo lugar. A quinta etapa da temporada 2018 da Stock Car acontece no dia 20 de maio em Santa Cruz do Sul. A CIDADE NO BRASI Forum A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.